Hoje é dia mundial do Braille, o sistema de escrita tátil criado para pessoas cegas há cerca de 200 anos. Mas você sabe como as pessoas escrevem em Braille de forma analógica? Fomos à Biblioteca Braille José Álvares de Azevedo, que fica aqui no Centro Cultural Marieta Teles Machado, para descobrir. Essa é a reglete, uma régua especial que auxilia na escrita para deficientes visuais. É só colocar uma folha no meio dessas duas partes e usar o função, um material semelhante a um estilete. Mas um detalhe, com a reglete, a escrita deve ser feita da direita para a esquerda, porque as palavras são lidas pelo relevo que é formado ao se afundar o função no papel. Ou seja, primeiro você escreve a letra, depois se vira o papel para que o relevo fique na superfície, e assim possa ser lido pela pessoa cega ao passar a mão sobre os pontos. Apesar de ser um instrumento antigo, é ainda muito usado nos dias atuais, mesmo depois da invenção da máquina de escrever em braille, da impressora e de softwares leitores de tela. Vem conhecer a nossa biblioteca e nosso acervo em braille, digital e áudio.